o aparelho, vou dar um zoom lá, para você ver que é o mesmo aparelho, tá aqui, deixa ele focar, tá vendo, numeração, tá aí, o aparelho, esse rapazinho aqui é que vai detonar com aquele cabinho ali, porque eu não tenho uma reta e não posso fazer esse esforço todo, então, vamos lá, pega esse cabinho aí, quebrou, não, tá com defeito, isso aqui, tá com defeito, o acelerador e a embreagem, pega aí, pode pegar, sem pena, bota aqui no meio da rua aqui, met a marreta aí, estoura aí, tá bonzinho, pode fazer, faça, tem cara que é, melhor deitar, faz assim, esse, levanta e ele estoura no chão, cuidado para não se machucar, eita gota, resistente só a gota, hein, cuidado, espera aí, não passo não, senão vai voar nem alguém, bota aqui, bota aqui, bota aqui, pô, dá um pancadão aí, esse, 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 cara, agora, agora essa parte aí, agora essa parte aí, agora essa parte aí, é bom fazer assim, é aí, ou assim, aí você mete aqui, pô, tiveram aí, vai, esse, esse, vai, puxa ele aí, cuidado, é para se machucar, ô gota, agora eu vou cortar os fios, vou pegar, cortar os fios aqui, já foi cortado aí, ó, aí, aí, foi arrebentado, o fio já foi cortado, tá vendo, fio dele, fio dele foi cortado, arrebentou lá dentro, aí, aí, parece que teve um acidente bravo, tá bom, e a parte aqui, eu não tenho chave para desmontar ele, eu não tenho chave, então não vou desmontar, porque eu não sei, olha a parte daqui, pega aquela, aquela partinha ali, por favor, isso, tem que ir para garantir isso aí, é, para garantir, é, para garantir, por isso que eu mandei quebrar, estava bonzinho aqui, só estava com problema a embreagem e o acelerador, aí, tá vendo, bem interessante, cuidado, a buraqueira, vou cortar o fio daqui, ó, vou cortar o fio, cortar ali também, e aí, vamos lá, e vou tirar foto, pegar lá para dentro, para poder, sem corte, vamos lá, aí, tá arrebentado, foi, é, vou levar isso aqui, é bom levar, é uma prova, vou cortar os fio, aí, arrebentado, eu não posso cortar, como vocês querem, eu não posso, aqui ó, eu não posso soltar lá, soltar os parafusos dali, porque eu não tenho chave, tá, mas arrebentado foi, aí, ó, arrebentado, tá, com os pancadão aqui com, com o piquete grandão, já era, olha só, vou enviar as fotos e os vídeos, um momentinho, ai, 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 vamos lá, ó, não sei se você está vendo, mas, ó, corta, essa aqui não corta não, deixa eu pegar tudo, negócio que corta, essa parte aqui é a parte do, do cabo, vou cortar também o outro cabo, pronto, tá vendo, essa parte aqui agora, foi cortado, lá é outra parte lá, foi, aqui, já foi cortado, aqui nem existe mais, estourado, ó, eu não tô, tô com medo de se machucar, eu não tenho saúde suficiente pra isso, tá bom, então, tentar, vou laçar ele aqui, pra ver se, se ele se, me machucar, isso, aí, pronto, pronto, vocês estão vendo, vou virar, agora vamos lá, pra parte, vamos parar aqui, tá bom, vocês estão vendo aí, que tá o bagulho, lebrado, vamos lá, dentro, ó, pra frente, tá, parece que teve, foi pra guerra, ok, vamos lá, encerrando,